Vários anos se passou E o coração dela perante o clima quente congelou Desse baile funk que ela acostumou Com a vida de rosante que o sofro ensinou Mandou o príncipe cantado pra história triste Saiu dessa ilusão que príncipe não existe Deixou de acreditar no futuro perfeito Começou a viver a vida do seu jeito e aí Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de siraque Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de siraque E o baile flui na sequência que a vida segue Quanto mais ela aprende, mais a inocência perde Você vê no olhar Dá pra anotar no andar, na malandragem da vida Ela pode se adaptar Toda perfumada com o novo terreira Entre o corte da espada e o sorriso da gueixa Sorriso se destaca, seu amor no freezer Virou protagonista do seu próprio clipe E aí Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de siraque Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, eu não vi Tá apaixonada por si mesma Caso com a garrafa de siraque E o menino ainda encanta a quebrada E o menino ainda encanta a quebrada E o menino ainda encanta Eternamente MC Kevin NG Jorge na produção Eternamente MC Kevin É Ariel Darudaru Darudaru Kevin na função